Aí galerinha, a dica de hoje, coranchim, aí um chicote aqui com um líder aqui 0,070, aí aqui é boia com girador, deve ser uns 30, 40 centímetros chicote, mais um outro aqui ao mesmo chicote 0,070, a linha 0,070, uma vara tamba de até 100 libras e a carretilha que eu sempre uso, Daiwa Sea Line Mag Servo, aguenta 12 quilos, beleza pessoal? A dica da pescaria de hoje, para pirarara e pirarucu, beleza?